Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, estamos em ritmo de Joá Forró 2012, daqui a pouco no parque, aqui no parque Forró Real, pra você na telinha da sua TV Verde Vale. Mas agora vamos ver como foi a apresentação de Maria Luíza. Maria Luíza é uma jovem cantora, também uma jovem música, que está fazendo grande sucesso, seguindo a carreira e os passos de Luiz Gonzaga, seu Luiz, que esteve aqui pra ensinar todo mundo na nossa região. Então fique ligado, vamos lá para o parque Padre Cícero e o nosso repórter André Ribeiro esteve batendo um papo. Fique ligado, você acompanha tudo aqui no Programa Multimídia. Programa Multimídia aqui na cobertura do Joá Forró 2012, e aqui do meu lado está ela, que é a Maria Luíza, ela que é sanfoneira, vai conversar um pouquinho pra gente aqui sobre o show dela, que vai já já passar e a gente vai acompanhar na telinha da TV Verde Vale, com cobertura exclusiva do Programa Multimídia. Tudo bom Maria Luíza, prazer em tê-la aqui no Programa Multimídia. Bom, prazer é todo meu e como sempre estar aqui nesse belo programa, que é assistido por todo o juazeiro. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho do seu trabalho. Há quanto tempo você está tocando aqui pra galera aqui da nossa região? Bom, eu comecei desde os seis anos, mas profissionalmente a gente dá aí há um ano na estrada. Há um ano? Só sanfona ou tem algum outro instrumento que você toca? Não, eu toco sanfona, teclado, piano e um pouquinho de nada de cavaquinho. E como é participar desse festival, Joá Forró 2012? Bom, é uma grande emoção, já que é o centenário do nosso Rei do Baião. E a gente, graças a Deus, tomara que ano que vem venha de novo, né? Tá bem representado, Luiz Gonzaga, com vocês tocando aqui no Joá Forró. Agora vamos apresentar um pouquinho da banda Maria Luíza aqui. Tô vendo que é muitos integrantes da nossa banda. Graças a Deus e todos os queridos, né? Bom, aqui é meu sanfoneiro Rafael, meu baixista Gilmar, o meu zabombeiro Júnior Show, meu guitarrista Neto e o meu trianglista William. Tô vendo aqui que seu pai também tá acompanhando aqui. Qual é a parte do seu pai no seu trabalho? Bom, meu pai é meu empresário e também sempre tá com a gente pra apoiar a gente em qualquer coisa. Ajuda muito essa parte familiar no seu trabalho? Bom, é sempre bom você ter uma pessoa do seu lado te apoiando. Todos me apoiam, mas o meu pai e minha mãe é sempre uma base pra mim. Contatos, telefone, quem quiser contratar a Maria Luíza, como é que faz? É só ligar no 9250-7238 e 9960-7138. Então é isso. Então convido todos os telespectadores do programa Multimid a acompanhar o show de vocês que vai começar já já. Obrigada. E fiquem por aí que agora vai ter o show de Maria Luíza. É isso aí. Maria Luíza no Joá Forró 2012. Você que tá sentado aí em casa, não saia daí e acompanha um pouquinho com exclusividade do programa Multimídia. É o Multimídia com você. Fique ligado e não saia daí. Multimídia com você. Multimídia com você. Fique ligado e não saia daí. Multimídia com você. Fique ligado e não saia daí. Multimídia com você. Fique ligado e não saia daí. Multimídia com você. Fique ligado e não saia daí. Multimídia com você. Fique ligado e não saia daí. Multimídia com você. Fique ligado e não saia daí. Multimídia com você.